Mas é que sim, agora pra fazer sucesso, vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada, vou entrar também nessa jogada, vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro, mas se todos gostam vou voltar Tô trancado aqui no quarto, de pijama porque tem visita, estreia na sala e pego e passo a vista no jornal E um piloto rouba um mig, gelo em Marte, desalique mais de tanto no H&M e o quintal Compro móveis estofados, me aposento com sal, cuide pela assistência social Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida porque minha mulher não pode ver Ligo a rádio e ouço um chato que me gritam nos ouvidos para o mundo que eu quero descer Dois livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta e já não sabe o mundo explicando que tá toda torta E já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras, mando ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata, renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas um cantor Eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan Moore E já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheio nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, de onde vem, aonde vou dar Todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado um dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queijadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar Sendo uma nuvem passageira Não me leva nem à beira Disso tudo que eu quero chegar